Fala povão! Muito bem! Antes da gente começar aqui os eventos desse vídeo, tem algumas coisinhas, algumas dicas que vocês me deram. Bem, como vocês podem ver aí em off, eu já fui lá pegar as últimas atualizações de armaduras para os personagens, então agora está todo mundo com uma defesa decente, inclusive a coitada da Irina, que estava só tomando porrada nos vídeos anteriores. E deixa eu ver, vocês falaram sobre uma habilidade, né? Que vocês queriam que eu equipasse. Cadê? Não é uma arte, é uma habilidade. Ela está aqui, ó. Essa aqui é carnaval sangrento, né? Bem, eu já levei ele para o level 4. Por enquanto, deixa eu ver se dá para levar? Não, ainda não dá para levar para o nível 5. Ele vai dar 20% de probabilidade de converter 10% do dano em vida nos ataques corpo a corpo. É, quer dizer, quando eu só está aquele especial de 14 hits, eu vou recuperar um pouquinho de vida. E no caso, no caso, eu posso fazer com que ele ranque de vez em quando mais de 1.000 de dano. Há a chance de alguns daqueles hits ali me recuperarem 100 de HP. Os outros personagens também já estão... nem todos, né? Nem todos. O que é isso aqui? Aumenta o máximo de PV, aumenta o ataque corpo a corpo e dá 50% de probabilidade de dano. Tá, isso aqui... Opa! Ah, tinha que ser a Irina sem nenhuma habilidade equipada, né? Ela tá com 124 pontos, cara. Ah! Ah, reviver? Não, o que é isso? Aumenta o PT em 500, prolonga 10 segundos o efeito do... Poma? Ih, rapaz, mas eu tenho que ter... Pera, olha as habilidades que tem aqui para a Irina. Que estranho. Aumenta a potência em 12. Ela pelo menos tem 4 slots aqui, né? 1, 2, 3, 4... Vai equipando qualquer coisa aqui logo... Ué... Ai, eu acabei colocando a mesma... Ah... Ih, rapaz, ela tem poucas habilidades aqui... Larga a mão, larga a mão... É... Bem... Esse vídeo aqui, eu vou fazer o seguinte... Vamos terminar as missões que estavam faltando... Mas... Quando eu tava fazendo a jogada de preparação... Eu acabei acidentalmente... Eu fiquei curioso, né? Com uma parte do cenário que a gente não tinha explorado... E quando eu fui andar por essa parte não explorada, eu acabei acidentalmente encontrando... Encontrando uma missão que não... Uma missão secreta do jogo. Uma missão que eu não sabia que existia. Só que antes da gente ir lá... Ficou faltando eu mostrar pra vocês desde o começo da série... O... As ações, ó... Vocês estão vendo o mouse, né? Tem algumas ações, ó... Que você pode mandar a oferta antes de fazer, ó... Jolly... Vamos lá! Obrigada! Isso aqui são coisas pra... Excelente! Isso aqui são coisas pra... Pra quando você tá jogando no online, não tem? Aqui! Isso aqui é um monte de gente que usa... Pra início de vídeo do Youtube... Hahahaha! Caramba! Traz! Espere um pouco. Essa aqui é pra você botar o seu personagem sentado pra fazer papel de parede. De novo, sentado em outra posição. Sua personagem bravo... Isso já tinha lá no... A gente já tinha visto no... No Star Ocean... Isso aqui é você pedindo perdão, ó... Hahahaha! Mas beleza! Deixa eu tirar dessa tela... Lá no... Pode que a gente volta aqui... Beleza! Vamos lá! Vamos abrir... Vamos abrir a... A missão secreta... E quando a missão secreta estiver habilitada... Aí a gente deixa ela pra segundo plano... Porque é impossível... Fazer essa missão agora... Bem... Aqui é o... Aqui é a garagem dos skills... Onde nós vamos... Onde nós vamos... Fazer o nosso skill voador no futuro... Vai ser aqui o local... Dá pra gente entrar lá... Um lugar bem grandão e vazio... É o lugar onde você testaria o skill, né? Vocês estão vendo que aqui é o limite do cenário, né? Nós estamos no limite do cenário... Eu resolvi andar... Eu só queria saber se dava pra pular essa cerca, ó... Ó... Tem um negocinho ali, ó... Tem um negocinho rosa ali... Na hora que eu vi aquilo ali... Falei... Será que é um bug? Pulei... E... Não era um bug, cara... É um caranguejo, né? Se vocês olharam... Vamos... Vamos... Eu vou passar... Mas é melhor vocês pausarem e ir lendo... Deixa eu ver aqui... Perguntar o que... Quem é e o que quer... Ah... Pergunte quem é e o que quer... Tem um terrorista aqui em New LA... Esse terrorista, ele tá espalhando esses... Esses caranguejinhos aí que são explosivos, cara... E ele diz que é o... Ser que veio direto do inferno... Essas frescuras todas, né? Um terrorista que fala através desses brinquedinhos aí... E agora? Pegue o brinquedo e lança... E lança... Longe... O mais longe que você puder... É... Pegue o brinquedo e veja se ele faz algum barulho estranho... Vamos pegar ele e ver se faz um barulho estranho... Ele fez um barulho estranho... Olha isso, mano... Tem realmente um maluco... Dentro da cidade... Deixando os caranguejinhos de brinquedo que explodem, velho... Aí qual que é o detalhe agora? Ele tá dizendo pra gente que espalhou 99 desses aí... Não, na verdade ele fez 100, né? Ele fez 100, mas o... Esse primeiro nós... Nós jogamos pra longe e explodiu... Essa aqui é uma daquelas missões de longuíssimo prazo, não tem? Eu não fazia nem ideia da existência dessa missão... E acabei achando ela acidentalmente... E... Como ele próprio já falou... Ele espalhou alguns desses brinquedos em lugares que só dá pra chegar com o Skell... O único lado positivo, se é que podemos dizer isso... É que esses brinquedos estão espalhados apenas na cidade... Então o nosso objetivo agora é... Encontrar eles... E literalmente eles podem estar em qualquer canto aqui da cidade... São 99... Eu vou pegar alguns aqui pra vocês verem... Aí nós vamos voltar pras missões principais do vídeo... Olha lá... Um tá ali ó... De vermelho... Um dos lados positivos que facilita um pouco o nosso trabalho... É que... Eu tô vindo por aqui agora porque eu não procurei aqui... Talvez tenha um e dá pra gente pegar agora... Nunca se sabe, né? É... O jogo mostra pra você eles de longe, não tem? Eu não ficaria surpreso se tivesse um desses na água ali embaixo... Eu tava vindo aqui só pra dar a volta... E ver se tinha alguma coisa, não tem? Aí acabei... Dando de cara com essa missão maluca, cara... Terrorista dentro de New Los Angeles... Será que a gente vai conseguir descobrir? Hã? É ali? A Link ficou pra trás? Que estranho... Ah... Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês aqui também... Aproveitar logo, né? É... Não, não é artes não... É... Classes... Terminei todas as classes... Achei que fosse ganhar alguma coisa... Upando todas as classes, mas... Não upei... Ou melhor... Não ganhei nada... E descobri... Eu descobri uma habilidade que eu não vi ninguém usando na internet... Tá vendo aqui o... O Fantasma Errante, que é o Ghost Walker? Pois é... Olhem aqui embaixo... Aqui tem um Ghost Walker... Que é pra todos os seus companheiros... Um Ghost Walker pro grupo todo... Que gasta mil pontos de habilidade... Só que... Eu fui pesquisar na internet pra descobrir como liberar isso aí, né? É... Vai ser uma habilidade da Elma... Uma habilidade não... Vai ser uma missão da Elma... Que vai aparecer lá no meio do barracão... É... Quando você concluir o capítulo 12... Então... Vai demorar um pouco... Porque a cada capítulo vai ser desbloqueado novas missões... E... Tá... O bicho... O brinquedo apareceu lá do outro lado, né? Tá... Vamos de teleporte que é mais rápido... Bem mais rápido... Muito bem... O... Então é isso aí... A partir de agora que nós... Cara... Foi muita sorte eu encontrar essa missão aqui... Sem querer durante a jogada de preparação... Aí... Pegamos um... Tá lá... Um de 99... É... Vai ter um aqui nessa avenida... E provavelmente no meio das casas aqui do bairro vai ter também, né? Provavelmente... É... Porque agora conforme a gente for andando pela cidade... A gente vai acabar aleatoriamente achando eles... É só... E o pior de tudo... Esses primeiros são bem óbvios, né? Você bate o olho e você já vê... De longe... Mas tem alguns que... Eu passei do lado... E nem o negócio vermelho não me mostrou... Eu tava dando a volta por um cenário assim... Enquanto eu tava preparando... A jogada de preparação, não tem? Eu tava... Iniciando... Ó... Esse aqui eu não vi na jogada de preparação... Cara... São 99... Essa cidade não é tão grande quanto parece... Então... Eles vão estar por toda parte mesmo... Eu passei por esse túnel aqui ó... Eu passei por esse túnel só pra ver se ia ter um aí... Só que quando eu cheguei na garagem lá do outro lado... Deixa eu ver se dá pra pegar... É... Quando eu cheguei na garagem... É... Passei por um lugar nada... Quando eu voltei no mesmo lugar tinha... Ah... Vocês tão vendo que agora... Eu posso abrir botins de nível 2, né? Pois é... Eu descobri como que a gente evolui o nível de... Competência pra abrir os botins... Finalmente... É com aquela mesma mulher que tá lá do lado do... Do painel de missões... Aquela que passa os tutoriais de... Pra gente, não tem? Depois que você termina de fazer uma... Algumas missões... Ela... Ela vai ficar com a marcação verde... Aí você fala com ela... Ela vai te fazer várias perguntas... E aí uma hora ela vai perguntar pra você o que que você quer evoluir, não tem? O que significa que nós vamos ter que evoluir tudo, não tem? Com ela... Aí eu escolhi evoluir o meu nível de mecânico... Pera, é aqui, né? Deixa eu ver... Ah, é aqui... Tô até vendo ele ali, ó... Olha ele ali... É esse aí que não tinha aparecido... Na primeira passada... Mas eu sei que tem um outro nesse lugar... Cara, quem é o maluco? Ó o outro lá, ó... Beleza, ainda bem que... Quando o jogo tá funcionando direitinho... O... O marcador mostra de longe... Eu achei um que tava em cima... Em cima do teto do... Do... Do negócio de venda de itens, cara... Vamos lá... Opa, é aqui? Eu já tô no lugar certo, né? Ah, eu tô embaixo... Eu tô exatamente embaixo do... Do... Do negócio de vendas... Bem, agora eu tenho que me lembrar como é que foi que eu subi, né? Como que eu subi? Aqui... Eu vim por outro lugar... Ah, ali, 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 ali... Foi ali... Beleza... Oi... Sobe... Cuidado que ele não vai cair... Olha ali, cara... Ainda bem que na verdade é só você passar perto... Não precisa apertar botão nenhum... Bem, nessas horas ajuda muito a jogabilidade do jogo... Permitir que você faça curva no ar, né? Ah... Não dá pra pisar ali? Que pena... Mas beleza... Beleza... Agora é o seguinte... Conforme a gente for andando aqui pela cidade... Nós vamos achar eles... Olha um ali em cima... Tem um ali em cima... Vou pegar só mais esse aqui... Apesar de que esquecer não dá, né? Esquecer não vai dar... Cara... Como é que eu vou subir aí? Ah... Beleza... É por aqui... Bem... Pelo menos... Olha o outro lá na frente... Beleza... Se a gente começar a procurar aqui... A gente vai achar um monte... Vou mostrar ali pra vocês rapidinho... Em caso de algum de vocês... Onde vocês forem jogar... Aqui, ó... É com a Eleonora... Você conversa com ela e ela pergunta... Qual nível... Em qual classe, assim, de... Em qual classe de botinho você quer evoluir... Eu pedi mecânico... Aí quando encontrar... Máquinas destruídas do lado de fora... Coisas de metal... A gente vai poder interagir... Não tem... Então vamos lá... Vamos para o que interessa... Essa aqui é a missão do cara, né? Esse prêmio que ele tá dando aí... Deve ser bom... E aquela roupa ali... Tem que ser uma roupa ótima... Ah tá... Vamos lá fora primeiro... Procurar o cara desaparecido... Ele não tava tão longe, na verdade... Mas o próprio cara vai pedir missão pra gente... Ahn... Aqui é o mais perto... Muito bem... Bem... Quando... Eu espero que quando vocês estejam... Assistindo esse vídeo... Eu já esteja... Com o meu headset novo... Mas como eu tô gravando o Xenoblade antecipadamente, né? Ele tá em cima daquela pedra ali, ó... Aquela pedra alta ali na frente... Não aquela grandona lá, ó... Essa aí que é mais ampla... O engraçado é que... O lugar onde o cara tá... Onde o cara tá perdido... Sem... Sem os comunicadores, né? Ele perdeu... Ele perdeu toda a munição dele por causa dos monstros... E... O comunicador dele quebrou... É... É um lugar onde tem uns... Um daqueles macacos... Aqueles filhotes de... Barbarroja, não tem? E... A missão da mulher lá que ficou faltando fazer... É uma missão onde você tinha que ir lá do lado de fora da... Nascer em uma das saídas do... De New Los Angeles... E matar alguns daqueles macacos... Então como tem algum... Deixa eu ver... Acho que talvez eles... Ah, eles não estão aqui agora? Eles não estão aqui agora porque tá chovendo, ó... Teria dois aqui... Puta, se eles estivessem aqui já facilitaria... Ah, que pena... Vamos ver se eu posso pegar isso aqui agora... Ah, não... Esse aqui é level 1... Beleza... Se não tivesse chovendo teria dois macacos aí... Daí já daria pra adiantar a missão dela... Beleza... Ah, é menos uma humana... Agora o cara vai começar a falar, né? Falar o que aconteceu... Ele se perdeu, os monstros não paravam de vir pra cima dele... É... A gente pode dizer pra ele que... Que a... Que Nathan mandou a gente buscá-lo... Ou a gente pode dizer que... Que a Mônica estava preocupada com ele... Vamos falar sobre a Mônica que ele vai aumentar a afinidade com ela... Já estou shippando esses dois que eu mal conheço... Agora ele vai pedir uma coisa pra gente... Nós vamos ter que... Ah, não, ele não vai pedir... Deixa eu ver aqui... Tá, ele... Precisamos pegar alguma coisa pra ele aqui... Pra poder terminar a missão... Ah... Ah... Oh, eles se preocuparam com o detalhe de fazer aguinha espirrando... Pera um pouco, onde é que esse cara quer que a gente vai? Ah... Ah... Aqui não... É... O Fast Travel vai nos dar alguns segundos de vantagem... Cadê? Bem... Então o que ele está pedindo pra gente deve ser esses itens, né? Não tem nenhum inimigo marcado aqui... Ele deve ter pedido os itens... Eu realmente não lembro... Eu fiz essa missão em off... É... É... Mas é aqui atrás... Hum... Vamos mais pra cá, ó... Vamos mais pro meio de onde ele mandou a gente procurar os itens... Pera, o que ele quer? Busca telecomunicador... Ah, tá... Onde é que esse cara perdeu o telecomunicador dele? Caramba... Pera, o telecomunicador dele vai estar aqui pelo cenário? Porque eu lembro que eu não demorei muito pra fazer essa missão dele, não... Ah, tá aqui, perto desses bichos... Ai, rapaz... Peguei o item... Beleza, o bicho me viu, mas eu já tinha pegado o item... Ah, rapaz, eu consegui dar uma dibrada aqui no bicho que eu vou te falar, hein... Pode correr... Beleza... Eu tive que enfrentar aquele... Um daqueles bichos ali na... Na primeira tentativa... Não tem nenhum teleporte pra onde ele está, né? Então... Muito bem... Ah, eu já... Eu já dei uma atualizada aqui, ó... Ah, olha só... O último item que precisava... Será que eu acabei de pegar? Pila completa... Pontos de combate... Objeto... Beleza... Rapaz, tem muito mais coisas... Lembrando que aqui é só primórdia, tá? Mas já estamos com 74% de primórdia completada... Como é que esse cara perdeu o telecomunicador dele ali perto daqueles cachorros gigantes, hein, de nível alto? Deu pra vencer! E pra minha sorte, quando aquele... Aquele que tá na borda, perto de onde tava o item... É... Quando ele me atacou, o outro que tava deitado do lado não entrou na luta, cara... É alguns momentos de sorte, porque... Dois bichos de nível 34 aqui agora é assurrar a gente, hein... Ah, é só essa chuva que me atrapalhou agora, hein... Rapaz, ainda bem que os personagens daqui não cansam, hein... Eu jogo Breath of the Wild e o Link cansa rapidão... E eu elogiando... Eu elogiando as armas e as roupas que brilham no Xenoblade 2, e aqui no X já tinha, né? Se vocês olharem bem, o Xenoblade X parece melhor graficamente do que o 2, né? Na verdade, ele é mais simplório, ele tá com o motor gráfico antigo... Só que os caras fizeram ele pra ser mais realista... Então o cenário todo fica mais impressionante, ó... Ó, dá pra ver a montanha gigante lá no fundo... Mas tá de noite aqui? Tá de noite, né? Se não tivesse chovendo, a gente poderia ver o monstro... O monstro que fica em cima daquela pedrona que sai à noite... Ah, ele vai pedir agora e ele vai pedir uma segunda missão... Olha lá o bicho lá que eu falei pra vocês... Rapaz, não sei se dá pra vocês verem... Olha lá... Ele tá meio escondido atrás de um dos pedaços de cristal, ó... Tá ali voando... Só que não tem como apontar... Vou até deixar o bicho aparecendo aqui quando a gente fala com o cara... Cadê ele? Ele vai pedir uma outra quest pra gente aqui agora? Muito bem... É... Ó, o dinossauro passando bem na nossa frente, que legal... Opa, esse aqui tava longe, hein... Eu quero encontrar de novo aquele bicho que não me deixou vencer ele no vídeo anterior, cara... Tô bravo... Tô aquele bicho lá... Porque agora eu aumentei bastante o meu preparo, minha defesa tá muito maior... Agora eu acho que dá pra vencer ele... A gente limpa aqueles outros bichos que estão em volta... E vamos ver se a gente não vai derrotar ele dessa vez... Caramba, cadê? Bem... Eu fui pro teleporte mais próximo, né... Mas vamos ter que correr um pouquinho pra chegar lá... Ih, olha lá, apareceu... Caramba, o ícone aparece grande de longe de vez em quando... Ah, tem que matar aquele ali? Muito bem... Na jogada de preparação eu fui enfrentar um desses... Insetão gigante aí de nível 30... E eu no level 28... O melhor, o bicho era nível 28 também... Só que eu tava com o nível um pouquinho mais baixo... Cara, que surra que eu levei, cara... É, vamos encher aqui o... Nossos pontos de... Encher nossos pontos de... De... Técnica, né... Os pontos de técnica não se recuperam sozinhos nesse jogo... Muito bem... Eu tô vendo agora... Agora eu tô vendo um pouquinho de vida dos personagens se recuperando... Novos métodos de recuperação de HP aqui... Muito bem... Ah não, sei que essa técnica não seja considerada corpo a corpo, né... Talvez ela não seja considerada... Muito bem. Essa missão acabou. Era só para ir lá matar o bicho. Não preciso voltar para falar com o cara. Agora então, vamos terminar aqui as missões da Kist. São duas. Uma delas eu tive que... Ah não, uma das missões que nós vamos fazer hoje aqui é uma missão... Não sei se vai dar tempo, né? Vamos acionar logo aqui. É uma missão de novo. Missão que eu tive que ir na internet e descobrir como fazer. Essa aqui é qual? Eu acho que é essa aqui que é dos macacos, né? Beleza. Tem eles. Tem eles em outro lugar, mas... Aqui você tem uma quantidade um pouquinho maior. Cara, mas pera aí. Os bichos não aparecem na chuva, cara. Hã? Será que aparecem? Ah, aparecem. Ali, ali. Mas por que naquele outro lugar eles não apareceram? Brincadeira de mau gosto. Isso, pegando tudo em crítico. Nossa, coitado do bicho, cara. Coitado do bicho. Ué, já tinha dois mortos? Ótimo. Tem mais dois ali na frente. Oh, vou dar um passo por aqui. Vamos deixar ele virar as costas. Para não ter perigo. Sempre aproveite essas lutas para... Para reencher os seus pontos de técnica. Já vai morrer. Como que é? Oh! Peguei um equipamento novo aí. Vamos ver se é bom. Olha, está cheio de equipamento novo, na verdade. Cara, eu fiz uma configuração, pessoal. Como vocês podem ver ali embaixo, o PT. Eu fiz uma... Eu comprei um conjunto de armaduras que foca na quantidade de PT. Eu tenho 8 mil pontos de técnica agora. 8 mil. Então... Oh, caramba. Passa por tudo logo. Olha o tanto de equipamento novo, cara. Mas era tronco, né? Ih, esse aqui não pode ser usado? Ah, mas é... Roupa do... Tipo, bem padrãozão. Vamos. Vamos matar os outros aqui. Vou completar de vez essa missão. Ah, eu queria ter usado a técnica antes do bicho morrer. Ah, aponta para esse aqui. Ah, acabei usando. Os pontos de técnica. Ah, já que eu dei uma aperfeiçoada, né? Essa técnica pelona aqui, infelizmente, ela não é técnica corpo a corpo. Ela não é. Ah, apesar de que eu não sei se o jogo mostra para a gente quais são as técnicas corpo a corpo e quais não são. Porque até agora eu tenho usado essa técnica e nada, né? Bem, eu sei que uma das missões que nós vamos ter que fazer é matar aquele bicho ali, ó. É uma missão que nós vamos ter que pegar um ovo. É, mas não é essa aqui, não. Não é essa aqui, não. Deixa eu ver... Qual que é essa aqui que eu não estou lembrando, cara? Prossiga investigação de primórdio com front nave. Ah tá, mas pelo menos tem a marcação no mapa. Onde está? Lá dentro da cidade? Ah tá, eu acho que essa última aqui é... A gente não falar com ela, né? Para finalizar de vez. Tinha mais duas missões para fazer depois dessa, mas agora eu nem lembro. Eu acho que são missões dela mesma, né? Sim, eu lembro. Ela vai passar umas missões para a gente. Não sei se é ou se a gente vai finalizar. Não, nós vamos finalizar, né? Eu faço tantas coisas em off, pessoal, que algumas não dão certo. Aí na hora de gravar o vídeo para vocês, eu me esqueço exatamente qual é a ordem das missões que eu ia fazer. Beleza. Era entregar lá a missão para ela. Fique mais forte. Agora... Ah, tem um ponto de... Esse... Dois pontos de interrogação aqui, né? Eu sei o que eu fiz da mulher que está ali na saída. Entendi. Onde tem uma escada aqui? Eu tenho certeza que eu liberei uma outra missão aqui por cima. Mas a gente pode acabar achando uma bomba aqui, né? Escondida. Cara, eu estava procurando pelos cenários desse jogo. Eu estava procurando alguma parede que fosse azul. Para eu poder fazer um croma com a personagem, não tem? Não dá para fazer croma com fundo verde? E mal tem parede verde, né? Porque eu não consegui achar uma parede com uma cor limpa. Agora que eu precisava de um jogo com gráfico mais simplório... Todas as texturas desses cenários do jogo aqui são... São texturas que têm camadas, né? Então não dá para usar nenhuma. Nem essa textura chapada aí dessa barraca atrás dela não serve para fazer croma. E não tem jeito, cara. Se você não fizer um croma com fundo vermelho, verde ou azul... Nenhum software vai aceitar outra cor. Você pode até selecionar uma outra cor, mas não vai funcionar. O OBS, que é o objetivo, né? Ele não deixa, velho. Ela vai pedir, essa mulher vai pedir para a gente ir lá no campo para ajudar um amigo dela. Vamos ouvir o que ela tem a dizer. Cara, eu não lembro de você falar tanto assim não, minha filha. Muito bem. Beleza. Eu não lembro de você aquela outra missão ali que eu fiz. Aquele outro ponto de... De interrogação ali. Deixa eu ver... Bem, esse aqui deve ser o mais próximo. Olha só, dropei do lado de um monstro. Nós vamos atravessar um lago. Nós vamos atravessar um lago. No meio do lago foi bem engraçado. Pena que não foi gravado. Pena que não foi gravado. E tem um fodão na beira de um lago lá que está faltando a gente matar, né? O bicho é de level 11, coitado. Não ia ter nem chance. Isso aqui é level 1. Ah, é por aqui já a missão? Ah, ali, ali, ali. Deixa eu ver por aí. E esse bicho de nível 9 aí é o... É o objetivo da missão. Mas eu acho que... Não adianta matar ele agora. Vamos pegar a missão primeiro. Ó, meu filho, você está com o Skell e está apanhando esse bicho de nível 9 aí? Ih, rapaz, ô... Eu já tinha o item. Eu já tinha o item que ele pediu? Ah, não. Pera aí. Muito bem. Eu acho que eu dei a segunda resposta para ele na jogada de preparação. O cara ficou meio bravo. Mas não faz diferença, né? Você só vai evitar que... Que alguns NPCs aumentem a afinidade uns com os outros, né? Matar o bicho aqui do lado? É, vamos ter que matar de um jeito e de outro. Aproveita e faz a coisa certa dessa vez. Bora, pessoal. Podem começar a atacar se não for incomodar. Muito bem. Volta lá no cara. Olha. Quando vai começar uma cutscene, realmente o cenário esvazia, cara. Vamos abrir a câmera aqui. Que legal, cara. Ao mesmo tempo que é meio assustador, né? O planeta está... Tudo desrenderizado. A gente viu isso lá na missão da Irina, né? Com a Irina. Era uma missão que fazia parte da história dela. Deixa eu ver. Mostra seu acordo com o plano dele. Parece que nossos personagens viraram skillzinhos, né? Cara, a Monolith, quando fez esse jogo, ela contratou muita gente. Ela contratou, acho que, três estúdios de animes de robôs pra poder fazer essa modelagem aí dos skills. Aí, quando a gente vai jogar o Xenoblade 2, que praticamente o jogo foi feito por 40 desenvolvedores no estúdio terciário da Monolith, aí a gente tromba com aqueles robôs ridículos lá do Xenoblade 2 quando a gente está dentro da árvore do mundo. Os robôs não tinham textura, cara. Os robôs não tinham textura. Agora, esse aqui não. Esse aqui foi feito totalmente focado pra destacar os skills. Aí o resultado é esse espetáculo gráfico, né? A gente está jogando o Xenoblade X aqui atrasado no canal. Até porque eu tenho imensa dificuldade de jogar esse jogo no console, porque ficar olhando pra tela do Gamepad, pra quem tem problema de visão igual eu, é um inferno. Não tenha dúvida. É... Uou, como fala? É... Mas parece que a gente está jogando um Xenoblade 3 aqui. Jogamos o 1, jogamos o 2. Esse aqui é o 3, que tem o gráfico muito melhor. Deixa eu ver o que é isso aqui. Esse aqui é uma missãozinha de 4 estrelas. Ah tá, esse aqui eu acho que eu fiz. Preciso de Miranion. Esse aqui também está pedindo Miranion? Ih, rapaz. Ih, 3 missões pra levar Miranion. Eu espero que... E essa quarta aqui? Essa quarta aqui eu acho que é a história principal. Essa aqui é a história principal. A gente já pode avançar a história principal se a gente quiser, mas... Vamos tentar fazer... Vamos tentar fazer o máximo de missões de isso que forem possíveis. Essas aqui é dentro da cidade, cara. É só... Chegar no local. Olha... Muito bem. Mas quanto tempo foi aqui de gravação? 36 minutos? Opa, é pra cá. A jogada de preparação pra esse vídeo aqui foi muito demorada. 3600? Ih, rapaz. Ah, eu ganhei um negócio ali que é... Ah, é verdade. Nós nunca fizemos isso, né? E o celular? Número desconhecido. Rejeitado e tô tirando o som do celular. Dá um segundo. Muito bem. É... Nós podemos colocar uns upgrades nas nossas armaduras. E eu não fiz isso nenhuma vez, né? Deixa eu... Bem, enquanto a gente vai recuperar mirânio, né? Quanto mirânio a gente tem que levar, hein? Não fala? Vamos ver se a gente consegue fazer outra missão aqui. Levaram mais da metade do nosso mirânio, cara? Ah, foi essa aqui que eu fiz em off. No outro... Quer dizer que tem tantas missões aqui de entrega de mirânio? Que eu acabei fazendo missões diferentes no vídeo anterior. Mas era essa aqui que eu falei pra vocês que... Que era numa garagem que a gente entregava, ó. Era essa? Ah, essa aqui era menos. Ainda bem. Bem, eu vou lá na lojinha. Aí até a... Antes de fazer a terceira missão. E ver o que eu posso colocar, né? Deixa eu me lembrar aqui. Aí quem sabe a gente ganha um pouco de mirânio até... Fazer a próxima missão. Aqui são as lojas. Já estão upadas no máximo essas duas. Melhorar características de combate. Equipamento em uso. Deixa eu ver o capacete. Tem uns atributos adicionados aqui já, ó. Nossa, essa aqui tem muito. Não tem nenhuma aqui que esteja vazia. Deixa eu ver aqui. Ah, eu posso aumentar ainda mais esses atributos? Então, peraí. Aumenta 16% o dano em inimigos heróides. Aumenta 25% o ataque à distância. Não. Olha, isso aqui eu não tenho itens necessários. É possível para fazer isso aqui. Aumenta em 8% a probabilidade de golpe crítico contra inimigos insectóides. Prolonga 4 segundos o efeito do... Fatiga infligidos pelas suas artes. Hein? Isso aqui é alguma coisa boa? Ah, mas isso aqui no caso é efeito inimigos, né? Opa! Aumenta o máximo de PT em 800. Fica... Eu quero melhorar a característica de combate. E aí? Onde que eu vejo os detalhes? Isso aqui foi tudo que deu para fazer? Aqui dá para melhorar algumas coisas ainda. Aumenta o máximo de PT em 800. Ah, não. 800 é para quanto ele vai. Ah, tá, 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 tá. Não dá para fazer mais? Deu. 900 a mais. Ótimo. Isso aqui vale a pena. Aumenta... 16 é precisão de distância. Aumenta... Aumenta o dano em 8% ao atacar pelo... Por cima? Atacar por cima? Quando, mano? Quando que eu fiz isso? Oh! Nossa, a quantidade de PT aqui está aumentando para caramba, hein? De novo atacar por cima? Rapaz. De novo atacar por cima? Isso aí é característica da armadura, né? Nós estamos aperfeiçoando aqui o... Bem, vamos aumentar aqui tudo que for possível de cada um, né? O que que eu estou consumindo aqui para fazer as melhorias? Eu não entendi ainda, peraí. Bem, as melhorias delas já estão prontas, né? Ah, aquele item ali do lado direito. Ah, entendi, entendi. Bem, acabou o item, acabou o upgrade. Se eu não estiver enganado, esse aqui é o ponto do jogo, pessoal, onde nós podemos... É... Upar o nosso equipamento... Sempre... Eu acho que até nível 99, não tem? Não achei que ia ter um nível ali, deixa eu ver. Ah, tá ali, ó. Ele vai virar a versão 4 do item, tá vendo? E eu tenho certeza que uma vez eu upei 20 vezes o mesmo equipamento. Então... Não sei se algum tem limite, se outros aqui conseguem... Eu tenho 65. E aí, dá para upar sem parar? Não, ele não deixa, né? Eu acho que tem limite do quantas vezes pode upar. Não sei se é de acordo com o tempo, porque item eu tenho. Item eu tenho, mas chega um momento que o jogo não deixa. Será que é um limite? Então, cara, acho que vai ter... Vai ter algum equipamento mais para frente que a gente vai poder upar sem parar, não tem? Isso aqui eu faço depois em off. É, mas é muito bom, muito bom. Cadê os meus cristais? 3.600? Eu não sei se dá para fazer essa última missãozinha aqui, não. Vai depender do quanto. É, mas... A gente espera alguns segundos. A gente espera alguns segundos e... Ih, aqui mesmo? A missão? Bem ali atrás. A gente espera alguns segundos e vai aparecer o mirânio. Vai encher o mirânio, mas vamos ver. Se dá para terminar aqui. Opa, é aqui? Não, é ali na frente. Olha lá, uma bomba. Ótimo. Eu falei, cara. Vai fazendo as missões. Vai fazendo as missões e aos poucos você vai encontrando essas bombas. Rapaz, eu aconselho que vocês... Tentem liberar essa missão logo no começo do jogo. Ah, peraí, 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 peraí. Peraí. A gente não vai achar a missão atual aqui, não. A missão atual está aqui, ó. Pode cair. Aqui é o elevador de Skels, né? É aqui embaixo que está o cara. E com certeza deve ter uma bomba instalada aqui em algum lugar. Opa, o cara estava ali atrás? Aqui. O cara é uma mulher, não sei. Oh, obrigado a Deus. Beleza, cada um. Oh, se parar um pouquinho para pensar, acho que seis mil dava para resolver todas as missões, né? Seis mil dava para todas. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não é porque o jogo mostra, numa certa distância, a bomba? E se não tiver um objeto na frente, ela não vai tampar, né? Deve ter uma bomba aqui em algum lugar. Rapaz, por essa eu não esperava mesmo. Uma missão... Uma missão de longuíssimo prazo. Inclusive, nós vamos ter que achar. Nós vamos ter que achar algumas bombas. Apenas com Skels que vai dar para achar. Deve estar na parte de cima do... Do... De New LA, não tem? Bem, aqui eu não estou achando. Mas beleza. Beleza. Aqui é o mais alto que dá para ir? Muito bem. Não ficaria surpreso se tivesse uma bomba aqui por cima. Mas não tem. A gente já teria visto. Com certeza lá na cidade deve ter algumas. Mas tá bom. Deixa eu ver se tem mais alguma missão que a gente possa fazer. Tem um novo aqui. E tá perto, hein? Deixa eu ver aqui. Ah, é um trailer. Para a gente pegar o... Só que ele está em cima. Espera aí. Ele está em cima. Espero que esse teleporte nos leve para cima. Não, levou embaixo. Esse aqui leva em cima. É verdade, né? Tinha um teleporte que levava para a parte de baixo. Eu tentei pegar... Eu tentei pegar esses trailers aqui no primeiro vídeo. Primeiro ou no segundo vídeo? No segundo, né? Segundo vídeo que a gente andou um pouco aqui. Ah, e não dava porque era competência mecânica nível 2. É, a gente conseguiu uns itens. Começou a musiquinha... A musiquinha noturna do jogo. Oi! Deu uma travada. Eu tenho que me... Ah, mas isso aqui é... Qual o tipo de competência que é isso aqui? Ah, mecânico nível 4. Ah, tá, tá, tá. Esse aqui realmente não dava. É uma passarelazinha aqui, né? Nunca se sabe. Deve ter sido divertido para os desenvolvedores ficarem escolhendo os lugares onde vão ficar as bombas, né? Deve ter sido divertido para eles. Eu vou passar atrás de tudo aqui para procurar essas bombas agora, cara. Muito bem. Deixa eu ver aqui o tempo do vídeo. Dá para fazer mais uma missãozinha? Dá. Se a missão não tiver mais de 15 minutos, dá. Eu realmente não estou me lembrando. Tem um cara ali na frente, peraí. Tem um cara ali na frente que pede uma missão. E aquela bomba ali vai ficar me estorvando até eu ir pegar ela. Vamos embora lá. Ah, Skellos. Vai demorar para a gente ter o nosso. Onde está a bomba? Nossa, as pessoas que... Ah, o mapa está mostrando a bomba? Não, é um ponto de interrogação. Se fosse a bomba, ia ser. E, rapaz, eu perdi. Agora que... Agora que cheguei perto e o símbolo sumiu. Eu não... Ali, ali, achei. Mas como é que eu subo ali agora? Por aqui? Muito bem. O problema é que quando você chega perto do lugar, o marcador some, né? Porque, tecnicamente, você não vai mais precisar. Mas se você chegar no local... Ah, eu fiz uma missão para esse cara. Eu tinha encontrado durante a... Vamos fazer essa missão logo. Eu tinha encontrado... Um buraco numa parede. Deixa eu ver aqui. Ah, lembrar aí que não é... Não existe... Não existe trabalho ruim. Vamos lá. Eu estava passando por uns lugares na jogada... Não era nem na jogada de preparação. Eu estava fazendo a primeira jogada aqui para testar como o jogo estava no emulador, né? Eu joguei 10 horas, como eu falei para vocês. E eu achei um buraco. Eu fiquei me perguntando quando é que nós vamos fazer uma quest em que esse buraco aqui vai ser útil. Porque não teria um buraco, um buraco assim, com lugar aberto dentro? Não teria uma missão dessas? Ou melhor, não teria um cenário desses sem ter uma missão em algum momento, não tem? Vamos lá. Ele quer que a gente vá lá fora e investigar uma área. E ver o que a gente encontra. Que é justamente ela, o buraco. Tô bem, pra cá. É aqui pela lateral. Inclusive, quando eu estava fazendo a jogada de preparação, eu fui por cima. Aí quando eu percebi que não tinha nada em cima, eu fui descer. E no que descer, eu já caí na entrada do buraco e eu acabei lembrando dele. Cara, peraí. Eu acho que tem um fodão por aqui. Acho que tem. É aqui, né? Não? Ah, ali, ali. É que o buraco é tão pequeno que a entrada dele meio que contrasta com a textura da parede. O que significa que de longe nem deve renderizar esse buraco. Bem, agora nós vamos ter que avisar pra ele que são um monte de filhotes de bicho que tem aqui. Tem um monte de filhotes na cova? É, eu não quero ter que pedir nada que acabe... É, ele tá com um pouquinho de receio de pedir pra gente matar os filhotes, né, cara? E agora que vem um detalhe. Essa missão é uma missão que testa a moralidade do jogador, não tem? Lembra que a Lynn falou pra gente que a gente não sai por aí matando tudo que se move? Também... Essa aqui é a missão que vai nos testar. Podemos resolver qualquer uma dessas missões que estão aí do lado direito, piscando. Podemos matar os filhotes, todos os level 7. Ou nós podemos voltar agora lá pra cidade e falar com o cara que a gente não matou eles. É o que eu vou fazer. Vamos voltar lá e falar pro cara que a gente não teve coragem de matar os bichos. Se fossem adultos, beleza. E aí, você matou os animais da cova? Oh, você deixou eles irem? Ah, eu entendo perfeitamente. Monstros ou não... É... É normal que você não se sinta bem em matar crias, né? É, eu posso me mostrar preocupado por não ter feito o objetivo ou eu posso balançar a cabeça concordando com ele que não é legal ficar matando filhotes dos bichos por aí. É, eu me alegro por ter pedido isso pra você, Cat. Toma, aqui tem uma coisa pra você. Muito bem. Não sei o que acontece se você matar os filhotes, hein? Ganhamos o uniforme clássico. Muito bem. Ah, talvez a missão fosse terminar, mas... De... Ganhando menos de... Não, na verdade, a gente só iria terminar a missão com um texto diferente, não tem? Queria dizer que ela é... Ela deve dizer pra ela que ela é mais fria, não sei o que. Peraí, eu tirei o capacete da... Eu tirei o capacete da linha? Ou eu não coloquei? Aqui? É, não tem nada aqui que realmente sirva pra ela. Apesar de que a gente poderia comprar um capacete... Cara, os nossos personagens secundários, eu não sei se faz sentido... Eu não sei se faz sentido... É... Colocar neles armaduras que... Que aumenta a quantidade de pontos de técnica, né? Acho que não faz sentido, não. É só pro nosso personagem mesmo que a gente vai... Gerenciar o uso, né? Dos pontos de técnica. Mas beleza. Nesse vídeo aqui era só isso mesmo. Bem, o único personagem que vai servir pra gente finalizar aqui o vídeo vai ser a Lin, né? Não. Beleza, aqui tem luz, pelo menos. Ui, quase que não deu. Ela tá usando... O capacete de Naruto dela, só que sem... Só que sem o símbolo da vila que ela... Ela tá na vila de New LA, né? Então, é isso aí, povão. Valeu quem acompanhou até aqui. Não se esqueça de passar na minha fanpage o desejo do Cat Unique, que tá aí na descrição. E curta os cards com outros gameplays do canal que já estão aí na tela. Valeu, povão. Fui. Fui. Tchau.